Ouça, a partir de agora, programa Batizados e Enviados, a missão não para. Realização, Conselho Missionário Diocesano. Apresentação, Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados, a missão não para. O nosso espaço missionário na rádio web Diocese de Colatina. Estamos no mês de julho, mês dedicado em nossa igreja à reflexão sobre nosso dízimo. Dízimo que significa décima parte, que é o nosso reconhecimento de que tudo que temos e somos vem de Deus. Em nossa igreja, o que se exige é que o dízimo seja dado de coração, que cada um dê com alegria de coração. Não ficamos presos ao sentido literal da palavra, mas ao sentido teológico de reconhecer que tudo que temos e somos vem de Deus. Então, por isso, colaboramos, através do nosso dízimo, na manutenção da obra de Deus, a igreja. Nosso dízimo tem dimensões, uma dimensão da manutenção e sustentação das iniciativas da igreja, uma dimensão social, caritativa, missionária. Também, nosso dízimo deve ser aplicado na evangelização e na manutenção da missão permanente. Igrejas mais maduras na fé conseguem, com o pouco que tem, manter missionários, leigos, religiosos e religiosas. Conseguem manter esses missionários em dioceses e irmãs, ou até mesmo, além fronteiras, em outros países. Que sejamos dizimistas conscientes e generosos. Esta semana, passamos da marca de mais de 530 mil mortos no Brasil, vítimas da Covid-19. Ainda estão morrendo muitas pessoas por dia. Os números ainda são altos. No entanto, parece que estamos nos acostumando com a morte. E isso não pode ser normal. A vacinação tem acontecido, ainda de modo vagaroso. São inúmeras as famílias que ainda continuam a perder os seus entes queridos. Famílias que perderam duas ou três pessoas. O missionário precisa estar sempre com o senso crítico ligado e conseguir olhar a realidade com objetividade. Ainda não é hora de relaxar com os cuidados. Por isso, use máscaras, evite aglomeração e, se puder, fique em casa. Na hora certa, vá tomar a sua vacina. Vacina boa é vacina no braço. E não deixe de tomar a segunda dose, caso seja necessário. Está acontecendo a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. E nesta Assembleia Latino-Americana e Caribenha, a Igreja deseja escutar a todo o povo de Deus. Já está disponível o formulário com o qual você pode dar a sua colaboração. Para agilizar a participação de todo o povo de Deus, existe no site e no Facebook da Diocese de Colatina um formulário simplificado da escuta, com o intuito de facilitar a participação de todos. Participe você também. Acesse o link e dê a sua colaboração. A Igreja quer escutar você. A Igreja precisa de você. Divulgue, então, a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, que estamos nesta fase da escuta. No quadro Ícones da Missionariedade, iremos olhar para a vida da visionária e corajosa Paulina Jaricotti. Veremos que ela é uma das motivadoras da obra pontifícia da propagação da fé. Quem estará conosco hoje é Padre Malvino Xavier da Silva, assessor teológico do Conselho Missionário Diocesano, da Diocese de Colatina, paroco da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Este é o nosso programa, batizados e enviados, a missão não para. Fique conosco, que logo após o intervalo, nós voltamos com Padre Malvino Xavier da Silva, nos apresentando a vida de uma mulher missionária que fez história. Programa Rádio Web, missionários batizados e enviados. A missão não para, que é Padre Malvino, paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Quero chegar até você hoje, nesta tarde, para falar sobre uma grande missionária, uma missionária muito corajosa, Paulina Jaricotti. Paulina nasceu em Lyon, na França, no ano de 1799, de uma família burguesa, proprietária de uma fábrica de seda. Desde a sua infância, Paulina aprendeu que o que mais serve para salvar as pessoas é o sacrifício de vencer, vencer a ira, a gula, o orgulho, a preguiça, oferecendo isso todos os dias ao Senhor Jesus. No ano de 1816, ao conversar com o sacerdote, Paulina concluiu que é muito mais vantajoso para se salvar, trabalhar para que mais e mais pessoas se encontrem com o Cristo, o Salvador do mundo. Então, com essa convicção, ela decide, então, não mais usar para si coisas desnecessárias e trabalhar para que todas as pessoas também possam ter o necessário para serem felizes. Tomou também a decisão de dedicar-se totalmente a Deus, assumindo assim o voto privado de castidade, vestindo-se com os humildes operários de sua época, de seu irmão, Filéias, seminarista missionário, Paulina veio a conhecer também a difícil situação das missões. Isso abriu ainda mais os horizontes da sua doação. E aí, no ano de 1833, Paulina, então, reúne um grupo de amigas, propõe a todas colaborar com as missões, através de orações, coletas de fundo e também da divulgação do ideal missionário entre os católicos da França e do mundo inteiro. Esse projeto de Paulina se converterá na obra da propagação da fé, a qual, por sugestão do irmão missionário na China, ela se consagrará inteiramente. minha vocação, vai dizer, Paulina, impede-me de fixar a atenção em apenas uma obra a ponto de esquecer-me das demais. desejo permanecer livre para ir onde as necessidades são maiores. Paulina tinha grandes iniciativas que revelavam um espírito sumamente prático, capaz de dar corpo e vida as grandes ideias. Apesar disso, a obra da propagação da fé, como também da França missionária, claro que vai iniciar com Dom Carlos, bispo de Nancy, bispo de Nancy. É importante também perceber que aos poucos se espalharam toda a igreja. Esse fervor missionário em 862, então, depois de perdoar a todos que haviam feito sofrer, feliz pelo sucesso de sua obra, Paulina, então, morreu santamente, satisfeita por ter contribuído muito em favor das missões católicas. Por isso que 20 anos mais tarde, o Papa Leão XIII estendeu a obra da propagação da fé a todo mundo e celebraram o Dia Mundial das Missões, no terceiro domingo de outubro. Esse dia, os católicos do mundo inteiro são convidados a oferecer orações, sacrifícios e esmola também em favor das missões. 25 de fevereiro de 1963, o Papa João XXIII, então, assinou o decreto que proclamava a heroicidade das virtudes Paulina e a declarou venerável, colocando-a no caminho da beatificação que trabalha o ardor missionário de Paulina nos ensine nos dias de hoje, mesmo nesse tempo de pandemia, anunciar o ardor missionário a tantas famílias. Que Deus abençoe você, sua família e, principalmente, a sua missão. Foxta abraço, paz e bem. estamos de volta com o nosso programa batizados e enviados a missão não para. Agradecemos de coração ao missionário Padre Malvino, Padre Malvino que hoje falou para nós sobre a vida de Paulina Jaricó. Jaricó, a gente não sabe direito como fala essa palavra, né? Vem do francês e o nosso francês está fraco, né? Mas Paulina Jaricotti se escreve assim pelo menos, né? Paulina que foi, assim, uma grande missionária, uma mulher entregue às coisas de Deus e que ajudou, então, na efetivação da obra pontifícia da propagação da fé. E hoje nós queremos também falar um pouquinho, então, sobre as obras pontifícias. Primeiro, dizer que as obras pontifícias são aquelas obras ligadas ao pontífice. O pontífice é sempre o Papa que para nós cristãos católicos é a ponte entre o céu e a terra. Aquele que nos mantém ligados diretamente ao nosso Pai do céu. O Papa, então, tem esta função teológica e mística dentro da nossa igreja de ser a ponte entre o céu e a terra. Por isso, todas as vezes que nós falamos de obras pontifícias, nós estamos falando de obras ligadas diretamente ao Papa. E Paulina Jaricote foi, então, aquela que ajudou na efetivação da propagação da fé. Porém, nós ouvimos aí com o padre Malvino que quem, de fato, implantou e foi, assim, o iniciador dessas obras foi Dom Carlos Forbin Jansson, também francês, que é também o idealizador da infância e adolescência missionária. Bom, as pontifícias obras missionárias, que também são chamadas de modo abreviado de POM, P-O-M, pontifícias obras missionárias, são organismos oficiais da igreja e estão vinculados à congregação para evangelização dos povos. Esses organismos existem para intensificar a animação, a formação e a cooperação missionária em todo o mundo. Sua identidade pode ser resumida em duas palavras, isto é, universalidade, todas as obras para todos os povos e pontifícias, isto é, são obras do Papa para toda a igreja. Constituem uma rede universal em 130 países a apoiar o Papa no seu compromisso missionário com todas as igrejas particulares. Cada bispo deve promover em sua diocese as quatro obras pontifícias, as quatro obras que pertencem então às pontifícias obras missionárias. Vejamos aqui então que estas obras realizam a sua função, o seu trabalho, os seus objetivos mediante a oração que é a alma da missão e o auxílio material aos cristãos do mundo inteiro ajudando a despertar a consciência missionária adgentes, aquela missão que é feita além fronteiras. As obras pontifícias que são serviços prestados à igreja ao mundo e para todos os povos elas se subdividem podemos assim colocar em quatro obras específicas. Uma delas é a pontifícia a obra missionária para propagação da fé que hoje nós vimos que Paulina Jaricó era uma das suas promotoras promoveu então a obra pontifícia da propagação da fé. A segunda é aquela que nós bem conhecemos a pontifícia obra da infância e adolescência missionária nossa querida Iã que trabalha com a evangelização de nossas crianças e adolescentes. Depois temos também a pontifícia obra missionária de São Pedro Apóstolo. Esta obra de São Pedro Apóstolo lida diretamente com a formação dos futuros presbíteros dos futuros pastores semeadores e pescadores de nossa igreja. Depois temos a quarta obra pontifícia e missionária que é a pontifícia união missionária. Quatro obras para manterem na igreja a chama acesa da missão. Quatro obras que trazem em si então a característica da universalidade de ir a todo homem espalhado no mundo inteiro e a característica também de serem pontifícias de demonstrar apoio ao Papa e ao mesmo tempo serem apoiadas pelo Santo Papa pelo Pontífice. A mística dessas quatro obras tem o tripé oração sacrifício e ofertas ou seja a oferta existencial da própria vida e a partilha econômica para a missão universal. Então as quatro obras pontifícias são a obra da propagação da fé a obra da infância e adolescência missionária a obra São Pedro Apóstolo e a obra da união missionária. As quatro obras pontifícias ligadas pelo tripé um tripé que se chama oração sacrifício e ofertas assim então nós vamos aprendendo um pouquinho mais sobre as quatro obras pontifícias de nossa igreja. Durante os próximos programas eu irei então abordar um pouquinho mais sobre cada obra pontifícia iremos iniciar pela obra da propagação da fé depois a infância e adolescência missionária São Pedro Apóstolo e por fim a união missionária. Hoje falamos sobre as obras pontifícias obras ligadas diretamente ao Papa e que trazem em si então esta característica da universalidade de serem dirigidas a todos os povos no mundo inteiro e por falar em Papa de obra pontifícia nós recordamos a cirurgia que semana passada o Papa Francisco se submeteu ele que ainda está internado e vai se recuperando muito bem já consegue se alimentar já anda pelo hospital mas ainda permanece com os cuidados as crianças internadas em vários hospitais de Roma elas escreveram para o Papa as nossas queridas crianças com a sua simplicidade com a sua bondade de coração escreveram então para o Papa mandaram várias cartinhas com desenhos emocionantes e eu queria agora partilhar com vocês alguns desses recados que as crianças enviaram para o Papa um dos recados é o seguinte de uma criança que estava internada em um hospital e agora escreve para o Papa ouvimos dizer que você não está bem e que agora está no nosso hospital como agora não podemos nos ver te mandamos um forte abraço e desejamos que se recupere logo olha que beleza são recados das crianças que estão internadas em Roma no hospital pediátrico menino Jesus depois segue uma outra ilustração muito bonita que diz assim caro Papa Francisco sinta a minha oração eu sentia a sua quando eu estava mal as crianças que sempre nos evangelizam que sempre nos tocam de um modo tão especial com certeza a oração destas crianças pelo Santo Padre o Papa Francisco tem lhe fortalecido muito neste caminho de recuperação Deus abençoe o Papa lhe conceda vida longa e uma recuperação de pronto também queremos hoje enviar os nossos parabéns as nossas felicitações pela passagem de aniversário no dia 8 de julho ao nosso amigo e irmão missionário Hugo Galter lá da paróquia de São Pedro Baixo Guandu ele que nos ajuda no conselho missionário diocesano e que fez aniversário está de idade nova Deus abençoe cada vez mais Hugo que possamos permanecer sempre juntos no caminho da missão no caminho da evangelização Deus abençoe sempre mais a sua vida é sempre bom dizer as formas de acessar a rádio web seja pelo aplicativo da Diocese de Colatina que você pode baixar baixar pelo seu App Store seja pelo banner no site da Diocese de Colatina ou também no site www.radios.com.br busque Diocese de Colatina e ouça a rádio web que está fazendo a diferença na evangelização meu irmão minha irmã não vamos deixar de rezar pedindo a Deus que envie para nós um novo bispo um bispo para nossa querida Diocese de Colatina na próxima semana no dia 15 de julho nós celebraremos então 31 anos de nossa Diocese de Colatina portanto reze pedindo a Deus pela evangelização aqui nesta terra reze também pedindo a Deus que envie para nós um bispo que seja pastor semeador e pescador no próximo sábado a gente se encontra com a graça de Deus a você que nos acompanhou das mais diversas localidades nosso agradecimento agora vamos rezar e receber a benção de nosso bispo emérito Dom Décio Sousais Andonade reitor do santuário Nossa Senhora da Saúde vamos adiante queridos irmãos e irmãs porque afinal a missão não para e agora oração e benção de envio ó Deus que enviastes o vosso dileto Filho Jesus Cristo para trazer a boa nova da salvação ao mundo chamai numerosos missionários e missionárias infundi em toda nossa Diocese de Colatina um novo ânimo missionário para que o vosso reino seja anunciado e acolhido em toda parte ó Maria Senhora Mãe da Saúde fiel discípula missionária Mãe testemunha da palavra servidora de Deus e do povo abençoa-nos e peregrinai conosco ao longo dos caminhos da missão amém desça sobre todos vós que nos acompanham sobre todos os missionários e missionárias as bênçãos de Deus Todo-Poderoso o Pai o Filho e o Espírito Santo amém você acompanhou o programa batizados e enviados a missão não para entre em contato conosco pelo e-mail comidicolatina arroba gmail.com Mãe